Eu tenho muita, mas muita coisa pra contar. Mas vamos com calma, porque senão eu vou ficar perdido. Primeiro, vocês lembram daquela estratégia de usar o TM? Que é isso daqui, só que vazio. Porque com essa estratégia, a gente consegue transformar um ataque de um Pokémon pra usar em outro. E sabe o que eu fiz? Aham! Sim, eu usei a dica que vocês me deram. Uma coisa sobre o Ballant Punch, se eu não me engano, o Sizeron aprende esse ataque. E se ele aprender, dá pra usar a estratégia dos discos. Se der certo, eu estou curtindo muita série. E isso deu muito certo, porque o nosso querido Pokémon Sizer, ele tem um ataque Ballant Punch, que é esse daqui. E o que eu fiz foi transferir esse ataque pro nosso querido Lucario. E agora, eu posso dizer com 100% de certeza que temos, finalmente, o nosso Lucario 100%. Tanto os EVs, tanto os IVs, tanto os ataques, a nature, a ability e tudo. Até o item pra ele tá perfeito. Só que isso não é o mais importante, tem mais coisas acontecendo. Escuta só isso daqui. Alex, o Wolf disse que vai atrás de você. Então vem dizer as fraquezas dos Pokémons mais fortes dele. Vocês entenderam isso? Parece que eles estão tentando fazer um complô pra me fazer uma armadilha. Sim, eles querem tentar fechar eu pra fazer batalha e roubar um dos meus Pokémons. Só que vocês sabem que a gente vai tá preparado pra isso. Porque uma coisa que eu não sou é bobo. E outra, eu tenho vocês ao meu lado. Então tudo que vai acontecer, vocês me contam. Então a gente tá sempre 10 passos à frente. Já que eles querem vir atrás de mim, eu vou deixar que eles venham. Só que eu vou tá preparado e deixando uma surpresinha pra eles. Porque o que eles querem é pegar o meu Lucario perfeito. Então o que eu vou fazer é simplesmente deixar o meu Lucario pra fora. Porque eu não vou dar de graça esse Pokémon pra eles de forma nenhuma. E outra estratégia que a gente vai usar é o seguinte. Essas imagens que estão passando na tela, foram vocês que me mandaram no meu Discord. E dá pra ver nelas os Pokémons que o Wolf tá usando. E o que eu vou fazer é literalmente pegar todos os Pokémons Calter do que ele tá usando. E como o nosso inscrito já disse, o primeiro Pokémon que a gente vai atrás, vai ser pra derrotar o Limikill. Então a gente vai ter que pegar um Pokémon que é tipo Aço e Fantasma. E por segundo, o Dragonfish. E a fraqueza é Dragão e Fada. Beleza, primeiro vamos atrás de um Pokémon tipo Aço e Fantasma. Só que na verdade, a gente não vai precisar ir atrás. Por quê? Porque o nosso querido, a Aegislash, ele é literalmente de Aço e Fantasma. E sabe qual que é a melhor garantia? Ele tá 100% perfeito, porque eu mudei tudo dele. Se você não era certinho agora, o nosso Aegislash, ele tá com esse item Iron Ball. Que é um item muito bom. Os ataques e habilite tá perfeito. Eu já troquei todos. Em geral, ele tá um Pokémon perfeito. Então, aquele Limikill que ele tem, eu acabo. E eu dei uma pesquisada, e o Pokémon legal que eu achei tipo Fada. Infelizmente eu não achei tipo Dragão e Fada. Mas se liga, esse Pokémon daqui é a Raterine. Ela é tipo Fada e Psico. E é um Pokémon bem diferente do comum. E é muito forte. E pra encontrar esse Pokémon, a gente vai ter que ir na Taiga. Que não é tão difícil pra falar a verdade, tá? Já cheguei. Eu tinha um Waypoint salvo aqui, porque a gente já veio capturar um outro Pokémon da última vez. Lembrando, o Pokémon que a gente tá atrás é a Ratena. Pode ter três tipos de evoluções dela. Tem a Ratena, a Hatrain e a Raterine. São essas três evoluções que estão aqui. A gente só precisa ficar aqui até spawnar. Já vou até pegar aqui algumas Ultra Ball. Vou pegar um tanto mesmo, porque a ideia é capturar esse Pokémon. Peguei um pack aqui já. Quero ver onde eu capturar ela. E já vou capturar com a nature perfeita e já treinar em seguida. E pra ficar melhor ainda, a gente vai ativar aqui o nosso mapinha. Olha! Aqui na frente tem um Pokémon que eu tava muito atrás. Esse daqui, ó. Um Clefki. Ele é um Pokémon tipo Aço e Psíquico. É Psíquico ou é Fada? Acho que é Fada, na verdade. Cara, é um Pokémon bem diferente que eu tô afim de capturar. Só que eu tenho que saber qual a nature eu uso nele. Pra ele, eu tenho que usar a nature careful. Então, eu já vou pegar aqui um dos nossos nato, que seja careful, pra gente capturar ele mais rápido. Aqui, careful. E agora, então, nível 47? Tomara que você venha de primeira, hein? Porque, pra falar a verdade... Eu tô com pressa. Eu tenho muito Pokémon pra capturar hoje e treinar todos. É, não vai ser tão fácil como eu imaginei. Então, por segurança, eu vou deixar o nosso Aege Slash no segundo slot. Porque o que acontece? Eu coloco ele no primeiro slot e depois troco pro nosso querido Aege Slash. Assim, ele não vai conseguir me acertar de nenhuma forma. Beleza? Já tá aqui a Ultra Ball. Creio que ele vai vir careful, porque o nosso nato tá no slot 1. O complicado vai ser capturar ele, né? Porque... Ih, capturei de primeira. Beleza. E ele veio careful, legal, com habilite prankster. É a habilite que eu preciso. Os EVs dele estão zerados. Perfeito. Dá pra treinar ele da forma que eu quiser. Então, eu não posso evoluir ele. Eu vou deixar ele aqui, porque depois eu treino da forma que eu quiser. Esse Pokémon foi muito bom, mas não foi o que eu vim capturar. Vocês lembram quando a gente veio capturar, né? Só que não spawnou ainda. Isso que é o ruim. É só a gente ficar olhando que uma hora vai spawnar. E pra ela, eu vou usar a Nature Bold. Então, eu já vou até pegar aqui um Nature Bold. Ferrou, galera. A gente não tem Bold. Eu devo ter um Bold aqui dentro, que eu peguei, né? Eu não tenho Bold. Vamos ver. Mint. Não é possível que a gente não tenha um Bold. Adamant, Brave, Mint, Calme. Ferrou. Eu não tenho a Nature Bold. O que é que eu preciso pra ela? Então, a gente vai ter que capturar na sorte, cara. Nossa, ferrou, galera. Ferrou demais. Meu Deus. Aí, a primeira já apareceu. Nossa, já vi a segunda evolução dela. Que legal. Só que eu vou ter que ir muito na sorte, cara. Na verdade, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou pegar o Natu Bold. Ah, é só pedir emprestada pro Romano. Ele tem um Bold. Calma aí. Cara, o Romano é muito 10. Porque ele me emprestou esse Natu Bold. E ele tem a habilite, sincronize. Vai ser perfeito pra capturar nosso Pokémon. É, o problema é que como eu saí de lá, ele vai desespawnar. Eu perdi. Mas não tem problema. Que é só a gente esperar aqui carregar o Chunk, que já já aparece mais. Eu não falei pra vocês. Aqui, ó. Já veio a Hathor. Legal. Fica paradinha aí, coisa linda. Porque eu vou capturar você, tá? E vem de primeira, por favor. Não enrola muito, não. Vem de primeira, porque tem outro Pokémon pra capturar. Vai, ajuda o Chix aí. Imagina, vem de primeira mesmo? Nunca vem de primeira. E olha que legal. Ela me dando ataque tipo fada, que bacana. Esse Pokémon é muito lindo. E é a primeira vez que eu vejo ele, tá? É diferente demais. Capturamos. Boa, pegamos ela de primeira. E veio Bold da forma que a gente queria. E a habilite que eu preciso pra ela é... Ah, e veio Healer. Eu preciso de Magic Bounce. Tá. Mas isso dá pra mudar, porque a gente vai evoluir esse Pokémon ainda. Vamos só guardar aqui o Natu do Romano. Depois a gente devolve pra ele. E agora, a gente vai ter que evoluir essa Belezura. E pra evoluir ela, eu tenho que colocar nível 42. Será que eu devo ter algum docinho aqui? Não tenho docinho. Nada de Harry Candy. Ou seja, a gente vai ter que evoluir na raça. Então eu vou pegar aqui um Slug Eggzinho e vou colocar nela. Se bem que eu vou treinar os IVs, né? Mas depois eu consigo resetar, tá de boa. Tá, perfeito. Ela tem que chegar no nível 42, porque ela tá no nível 34. Então a gente vai ter que encontrar um Pokémon de nível muito, muito alto mesmo. Porque agora, quem tá online é o Klaus e o Wolf. E eu não posso pedir ajuda pra nenhum dos dois. Se bem que o Klaus eu posso pedir. Mas não, não, não. Vamos atrapalhar ele, não. Vamos deixar ele em paz. A gente só precisa encontrar um Pokémon de nível alto. Ou até mesmo um Boss. Um Boss poderia ser uma ótima opção, tá? Mê! Olha ali embaixo. Tem um Mega Pidioto ali, véi. Ele é nível alto, não. Até por isso que ele é azul. Mas vai servir. Aí a gente coloca ela primeiro. E logo em seguida eu ataco a Erge Slash. Tomara que ele não tome muito dano. Não tombou, beleza. Então eu vou dar um ataque. Tipo tóxico. Tomara que pegue, tomara que pegue. Pegou. E agora, meu parceiro? É só a gente acabar com ele. Vamos dar um Jirou Ball. E por final, Shadow Ball. Tome! Ih, foi até que fácil, cara. Nossa, esse é a Erge Slash. Ele tá muito roubado. Muito roubado mesmo. Peraí, ela não ganhou XP? Ué, ela não ganhou XP. Mas ela ganhou pouco, na verdade. Toma queima Harry Candy. Tem que colocar no nível 34. Os EVs dela tá 0% ainda. Tá, isso é bom. Isso é muito bom. Eu só preciso de Pokémons. Pokémons nível alto. Qualquer tipo de Pokémons que eu preciso. Qualquer um, qualquer um mesmo. É, eu pedi um Pokémon de nível alto. Mas eu não esperava por essa. É literalmente uma Galad. Tá perfeito, cara. Perfeito demais. Só que eu acho que eu não consigo ganhar dela. Porque ela é um boss um pouquinho mais forte. Mas eu vou tentar com o nosso querido Erge Slash. Eu posso dar sorte com ele. Se bem que eu poderia dar o King Shield. Tá, vamos dar aqui o ataque tóxico. Tomara que pegue. Já pegou. Beleza. Agora a gente dá um Giroball. Depois eu uso o escudo. Giroball e escudo. Protegi. Chora. Giroball. E pronto. Galad chorou, galera. A gente conseguiu muito fácil. Olha, pegamos uma placa do Arceus. Perfeito. Eu tô querendo juntar pra pegar o Arceus mais pra frente mesmo. E toma mais uma. Só que não foi tanto XP. Calma a mídia. Vou colocar no lugar de se play nice. Por enquanto. Depois eu mudo os ataques dela. E a melhor estratégia que eu pensei rápida foi essa. Eu preciso evoluir ele o mais rápido possível. E como não tem ninguém do meu time online. Eu tenho que pensar rápido. E já tem logo um Ames Magos aqui. Perfeito. Já vai dar um pouquinho de cia pra gente. A Erge Slash. Mostra pra ela quem que manda nesse... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pera aí que eu tenho que começar a batalha com a Erge Slash. Kick Shield. Protegi. Toma. Uh, Toxic pegou. Vou ficar me protegendo. Ah, isso aqui não é o Zé da hora. É, eu tô moscando. É só dar um Jirobal na cabeça dele que já era. Já foi. Vou guardar todas as cias que eu tô conseguindo aqui dentro. Pra gente não perder. Até as placas do Arceus. E ela já tá nível 38. Falta 4 níveis. É coisa rápida a gente conseguir. É só a gente usar o XP Al e evoluir aqui o mais rápido possível. Jirobal. Cara, o Erge Slash é um dos melhores pokémons pra mim. Olha isso o design dele. Vou defender. Ele vira um Skudal. E pô. Continua por causa do veneno. Ah, você, Raulterzinho. Já era. O único ruim é que não tá rendendo tanto XP, cara. Eles dão pouco. Então é lento. A melhor estratégia é eu ficar vindo nos bosses de cima mesmo. Ih, meu ataque errou. Agora pegou. Me esmaio. Chegou só. Toma um Tóxica aí pra você ficar envenenado. Não pegou. Kick Shield. Me protegi. Legal. Só que não vai avançar de novo. Então, Jirobal. Beleza. Kick Shield. Ah, não pegou. Caraca, ela tá mais forte ou é a pressão minha? O Jirobal não tá pegando nela, véi. Pegou. Só que ela vai me dar um hit agora. Tá, o Jirobal não tá pegando. Tô perdendo tempo aqui. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. O tempo tá corrido. Router, me ajuda aí, cara. Vai ter que ser você. Me ajuda a evoluir o mais rápido possível. Aqui tem mais Routers. Eu vou ter que ficar nos Routers mesmo. Não tem como. Nos Routers e no Chandelure. É a opção mais rápida que eu tenho. Ó, ganhou um nível. Falta três. Isso, começou a ganhar muito nível. Isso que é bom. Tá no nível 39 já. Mas três níveis, ela já evoluiu porque eu quero. O bom é que quando eu saio de uma batalha, ele já entra em uma batalha comigo direto. Então acaba que fica mais fácil evoluir mais rápido. O problema é que eles dão pouquíssimo XP. Tem alguns que dão 300. Isso é muito pouco. Eu vou testar o meu novo Lucario. Porque agora ele tá muito quebrado de forte. Então, a Edge Lash acaba com essa Miss Magus. Dá um dano legal nela que o Lucario finaliza. Fica tranquilo. King Shield pra se proteger. E toma, Jirobal. Ih, tá com a primeira. Relaxa. Agora que o Lucario tem Bullet Punch, já era. Ih, rapaz. O bom é que pelo menos o Lucario, ele sempre ataca primeiro. Porque ele é muito rápido. E principalmente agora ele é Jolie. E foi, já era. Ganhamos mais um XP. Ela foi pro nível 40. Ah, Tchadaluri, Tchadaluri, Tchadaluri. Aí, Edge Lash. Então acaba com ele, velho. Não tem nem pra quem ficar com medo. Ih, tomei um hit. Vamos acabar usando só Edge Lash. Ih, ela me deu um hit. Ferrou. Relaxa. O Lucario vai finalizar você, Tchadaluri. Você vai me dar o XP que eu preciso. É, se eu acertou o ataque, né? Deixa quieto, galera. Eu poderia pegar os 6 pokémons pra ganhar. Mas eu tô com pressa. Então eu não posso perder muito tempo. O negócio é ganhar XP nesse de baixo aqui mesmo. É muito mais rápido. E como eu preciso só de 2 XP, vai ser muito mais rápido ainda. E eu fiz isso. Fiquei evoluindo o mais rápido possível. Juntando o XP pra chegar o nosso pokémon na próxima evolução. E pronto. Finalmente, o nosso pokémon vai ganhar a evolução que eu tô tanto atrás. E tomara, cabe a hit dela. Mude pra que eu quero. Que é a Magic Bounce. Se eu conseguir essa ability, o pokémon tá perfeito. Nossa, ela ficou muito linda. Psy Cut, tá. Esse não é o ataque que eu quero. Mas eu vou colocar no lugar desse Raul Pulse por enquanto, tá? Vamos sair da batalha? Porque eu não preciso mais treinar com eles. Depois eu uso a estratégia da Plíncia e consigo bem mais rápido. O que eu quero realmente ver é como é que tá a ability dela agora. Se tá a Healer. Não. Eu preciso da Magic Bounce. Então a gente vai ter que apelar. Eu tenho um item que chama ability. A ability patch e a ability capsule. Um deles muda. Magic Bounce. Já foi de primeira. Legal. Agora ela tá na forma que eu preciso. E olha que pokémon mais lindo, cara. Parece mesmo pokémon tipo fada, tipo mago, né? E olha lá. Magic Bounce. Legal. Os meus movimentos vão refletir. Isso aqui é muito bom. Eu tenho que mudar só esses ataques. Isso aqui é que não tá nada legal. E ela tá bold. Perfeito. Os EVs delas treinaram um pouquinho. Mas eu consigo resetar o Special Attack e a Special Defesa. Porque ela precisa de mais defesa e vida. Inclusive eu acho que eu vou treinar agora, galera. Já que eu tô aqui eu vou treinar ela de uma vez. Que é bom que eu já deixo ela perfeita da forma que eu quero. Eu vou começar então resetando os status dela. Ataque primeiro. Com essa frutinha daqui. Vamos resetar. Beleza. Ele diminuiu. Beleza. Agora tem que diminuir o Special Attack dela. Eu vou ter que usar aquela fruta verde. Essa daqui eu tenho três só. Dá pra pegar um pouquinho mais em casa depois se precisar. Mas vamos diminuir o total aqui. O Special Attack dela. Não sei pra quanto, 50. Beleza. Tem que diminuir mais. Vamos usar só a grepa aqui, a amarelinha. Beleza. A grepa tá aqui. Pronto. E agora o que tá faltando é só eu diminuir o Special Attack. Só que eu preciso daquela fruta. A Holden. E a notícia boa é que eu já plantei ela aqui em casa. É só eu colher. Peraí. Pegaram a minha fruta, cara. Porque ela tava plantada aqui. Ah, não. Ela tá aqui. Só que só tem duas lá, cara. Preciso de mais, velho. Duas não vai dar, não. Tamo aqui e tamo aqui, ó. Diminuiuí os exes dela. E ela tá com 30% de Special Attack. Hum, eu vou ter que pegar umas do Ace. Mas tá tranquilo, porque o Ace é do meu time. Depois eu falo com ele. Agora eu posso resetar. E perfeito. Ela tá com 0% de vez. Só a velocidade dela aqui, né? A gente esqueceu. Pronto. Agora tá tudo 0%. Pra esse Pokémon daqui, eu vou ter que fazer vida e defesa e velocidade. Então, como você já sabe, a gente vai precisar do Purple, que é a vida. O Yellow, que é a defesa. E a velocidade, que é o rosa. Esses dois primeiros eu tenho que colocar no máximo. Que é a defesa e a vida. Então, é só ir te clicando aqui sem parar. Que os EVs dela já vão estar treinados no máximo. Vamos só começar a verificar certinho pra ver como é que tá. Legal. Já tá com 80 de vez. 720. Tem que chegar no máximo, que é 252. Pronto. Colocamos a vida dela no máximo. Agora, eu tenho que colocar 1 de velocidade. Pra ela ir pra 10. E o resto, eu coloco tudo, tudo mesmo em defesa. Ela tem que chegar em 244 de defesa. É, passou um pouquinho do que eu precisava. Mas tá da forma certa o treinamento desse Pokémon. Ela precisa de vida, defesa e um pouquinho só de velocidade. Tá perfeita. O único problema dela são as EVs. Olha, ela veio bom ainda, viu? 60%. Só que é só dar um gold de Boracepa pra ela. Deixa eu até ver quantos que eu tenho aqui, que eu já dei uma formadinha. Eu tenho 3. Dá pra usar um nela. Vem cá, bonitona. Ah, ela tem que estar nível 100, né? Esqueci disso. Mas de qualquer forma, esse Pokémon tá pronto. Ele é o segundo que eu vou estar deixando no meu time. Pra quando o Wolf vir me atacar. Legal. A gente consegue acabar com o Miku dele. E também a gente consegue acabar com o Dragonfish. E o próximo Pokémon do Wolf que a gente vai cauterar é aquele Greninja. Vocês me falaram e eu mostrei pra vocês que ele tá muito forte. E aqui dá pra vocês verem que o Greninja, ele tem várias fraquezas. Dentre elas, fada, planta, elétrico, lutador e inseto. E eu tô dando uma olhada e parece que o Heracross é uma ótima opção. Porque ele é tipo lutador e inseto. E ele não é um Pokémon tão difícil de conseguir. E o incrível do Heracross é que se eu der, barra UI, Heracross, Biome. Ele spawna aqui na taiga também. Mas ele é um Pokémon meio peculiar, digamos assim. Porque ele não tem evolução. Ele literalmente spawna como Heracross. E isso faz que ele fique bem mais difícil de spawnar. Se eu der o comando barra check spawn aqui. Vocês vão ver que não vai ter Heracross. Ou pode ter, eu não tô vendo. Ó, eu olhei tudo aqui e não encontrei nenhum Heracross pelo visto. Isso nos leva a perceber que esse Pokémon, ele é bem mais raro e não aparece de dia. Mas não tem problema. Porque a gente tá se preparando pra quando o Wolf vir atacar. E a gente vai pegar ele de jeito. Ele acha que a gente não tá esperando, né? Mas a surpresa vai chegar. E aí E aí